Fala galera, beleza? Hoje eu quero que na hora eu venha mais um vídeo aqui pra vocês e bom galera, hoje bora atualizar aqui o vídeo do top 8 de jogadores que tem mais hora no CSGO. Que bom galera né, desde a última vez que eu gravei já se passaram diversos e diversos dias né, com certeza então muitos jogadores poderiam pegar diversas horas no CSGO né. E hoje vamos ver os top 8 de jogadores que tem mais hora no CSGO. Lembrando que a maioria dessas pessoas né, elas deixam o CSGO aberto tá, a maioria desses jogadores eles não, tipo, tem essa quantidade de horas legítimo né, porque isso seria muita, mas muita coisa né, porque simplesmente o cara com a quantidade dessa de horas. Se o cara treinasse, dedicar nesse nível mano, o cara com certeza estaria em uma das melhores equipes do mundo, o que não é um caso, nesse caso não tem nenhum pro player aqui nessa lista, então vamos dar uma olhada. O primeiro é o Sky Dawn, a quantidade de horas dele né, lembrando ser o oitavo colocado, ele tem 38.600 horas né, vamos dar uma olhada aqui no inventário, basicamente nada de mais. Bom, ele parece que ele deu uma parada né, porque ele só tem 3 horas nas últimas 2 semanas, parece que ele não tá fazendo nenhum tipo de boost nem nada de hora. E sobre coisas no Steam, ele parece que não tem muita coisa, na verdade, o coisa dele é bugado mano, o inventário dele, ele tem 44 mil itens no inventário. What the fuck, como assim ele tem tanto item no inventário? Eu não faço a menor ideia mano, que eu saiba o limite é mil né, como é que ele tem, eu não sei se ele fez algum glitch pra isso, mas sei lá, eu sei que é basicamente muita caixa. Olha só, só dessa caixa aqui ele tem 44 mil caixas, beleza, tipo, o inventário dele é em caixa né, mas tranquilo. Bora aqui pro nosso sétimo lugar, tá, que é o do 1040 AM, tá, que bom né, vamos dar uma olhada nele, ele tem 40.465 horas de CSGO né, o que é bastante coisa né. Ele tem 302 horas de jogo nas últimas 2 semanas e que eu acho que dá pra ver que é um boost, mas assim, eu acho que 302 horas é possível, mas a pessoa teria que jogar toda hora. Tipo, mal parasse pra dormir, mas eu acho que não é o caso né, mas vamos lá, por causa da quantidade de horas que ele tem do jogo né. Então, sem contar o inventário dele não tem nada de mais, só algumas medalhas, por exemplo, medalha de acerto de contas, mas fora isso nada de mais. Bora pro próximo né, que temos o sem nome, porque a Steam dele é sem nome. É isso, lembrando que ele tá em uma colocação bem alta no CSGO, mas ele não é, o CSGO não é o jogo que ele tem mais horas né, é o Star Wars Republic Commando. Tá, esse é o jogo que ele tem mais horas, 42 mil horas registradas, é o CSGO, na verdade é o quarto jogo que ele tem mais horas né. Tem o Skyrim, que fica na frente, e o Alien, e depois vem o CSGO né, então basicamente isso né, o CSGO tem 10.658 horas. Tá, então bastante, óbvio que ele faz boosts em todos esses jogos, porque cara, quem tem 40 mil horas em vários jogos diferentes? Cara, tipo, o cara não tem vida né, e tem jogos aqui tipo, mó nada a ver tipo, Half-Life 2 Death Match, sério, quem pegou 40 mil horas ele existe nesse jogo? Mas beleza, fora isso cara, tem muita hora em diversos jogos né. Então, vamos dar uma olhada no inventário dele, ele não tem muita coisa demais não, só tem essa, a Capredador testada em campo, que é 12 reais, e uma cápsula de adesivo que vale 30 reais né, mas fora isso, não tem mais muita coisa interessante. Bora pro nosso próximo colocado, que é o AE Vianse, né, ele parece que é da Coreia do Sul, né, nível 272 né, que é um nível bastante alto até. E a quantidade de horas que ele tem é 44 mil e 22 horas, né, o que é bastante, né. Então vamos dar o inventário dele, lembrando que o inventário dele já é mais boladinho né, por exemplo aqui a gente já tem uma Glock Feed, né, nova de fábrica, uma Cácer Feita de Fogo testada em campo, uma Desert Eagle Chamas, a gente tem uma USP vítima confirmada aqui, a WP Neonoi, o que mais, P90 gatilhos mortais, famas, gaiola de proteção, 5-7 hiperfera, e assim por diante, eu acho que basicamente não tem mais nada demais, você só vê no inventário, no final você tem algum item aqui que não tá com preço, que pode até ser valioso, tem aqui medalhas, mas de resto, é, não tem mais nada lá. Então, bora dar uma olhada no próximo que é o Chess, que o Chess, ele tem 45.132 horas de CSGO. É claro que, bom, ele, o CSGO não é o único jogo que ele faz boost, né, ele tem vários outros jogos, também tem muita, mas muita hora. Por exemplo, Counter Strike, é, 1.6 tem 43.000 horas, CS Source, 31.000, Team Fortress 2, 15.000, né, o Conditional Zero Delete Sins tem quase a mesma quantidade de horas, né, 14.200, só que o Delete Sins é modo campanha, né, quem joga 14.000 horas de modo campanha, velho? Artifacts é 7.000, nossa, o jogo nem tem tanto tempo assim que lançou, e já tem, cara, 7.000 horas. O jogo foi lançado ano passado, o cara tem 1 ano esse jogo, e o cara já tem 7.000 horas. Beleza, né, vamos dar uma olhada no inventário dele, também não tem nada muito demais, né, tipo, só uma AK vermelho laminado, e essa P90 sangue frio. De resto, eu acho que não tem mais nada demais, talvez no final mostre algum item mais valioso, que não tá com preço baseado. É, mas não tem muita coisa não, só umas cápsulas, mas, nossa, esse aqui vale 3 reais, então tá de boa. Então é isso, bora pro próximo, que é a Carinha Feliz, tá? O nível dele é 83 na Steam, e a quantidade de horas que ele tem é 45.288 horas, né. Ele tem 335 horas registradas, né, o que pode ver que talvez seja um boost, mas essa quantidade de horas é muito alta. O inventário dele é bolado, porque vamos ver os itens que ele tem. Ele tem uma Karamte, mármore desbotado, né, que é interessante, uma AK Serpente de Fogo, AWP Zmove, M4 é Rei Dragão, né, Tec9 é a Mesa Nuclear, né, Galil Sébero, né, e de resto, eu acho que não tem mais nada demais, não, né, só algumas medalhas aqui do CSGO. Bora pro próximo, que se eu não me engano, esse é o segundo colocado já, tá? Nossa, ele tem 16 anos na Steam, nível 60, e é o Michoui, né, e tal. E ele tem 47.560 horas, né, não, 47.560 horas na Steam, não, na Steam não, no CSGO especificamente. Então, basicamente isso, vamos dar uma olhada no inventário dele, né, o que mais? Ele tem uma AK preto nominado, nova de fábrica, né, o que é interessante, ele tem uma faca do caçador, grade de safari, né, uns 3 passos da operação cão de caça, algumas caixa bravo, né, e da primeira caixa do CSGO, né, então são caixas levemente valiosas. Deixa eu ver se ele tem algum item no final do inventário, que possa valer mais, mas eu chutaria que não. Mas, vamos dar uma olhada, né, por via das dúvidas. Nossa, na verdade tem sim, ele tem vários itens de drop de major, deixa eu ver se tem alguma aqui da Cobblestone. Eu acho que não, né, eu não tô vendo aqui, reparando nenhuma da Cobblestone. Nossa, tem, ele tem, nossa, uma da Cobblestone de 2015, que eu acho que tá valendo 700 reais. E tem outra aqui, que vale 700 reais também, da Cobblestone, então ele já tem duas caixas da Cobblestone. Nossa, tem três, nossa, quatro da Cobblestone, assim, nossa, só deixando o jogo aberto. Beleza, né, então, sei lá, se cada um vale 700 reais, 1.400, 2.800, só deixando o jogo aberto. Beleza, né, isso fora os outros drops, né, que valem menos, mas já é alguma coisa também, né. Nossa, o cara ganhou bastante só por deixar o jogo aberto, mas também olha a conta de luz, né, será que valeu a pena? Não, pra deixar 54 mil horas, né, mais de 50 mil horas no jogo, não sei se vai dar a pena assim não, mas sei lá. Em primeiríssimo lugar, temos o ConoSoid, né, que ele tem 3 anos na Steam, nível 68, né. Ele tem 54.648 horas na Steam, né, então o cara é brabo, né, é claro que não, né, porque ele usa boost, né, porque, tipo, olha a atividade dele na Steam aí, 1.500 horas de atividade, né. Se eu ver até os jogos que ele tem mais destaque, se eu não me engano, é o Counter-Strike, eu acho que ele só faz boost no Counter-Strike ou Dota também, né, que dá pra ver claramente, ó. Todos, o Dota, o Counter-Strike Source, Condition Zero e o CS.6, ele tem a mesma quantidade de horas, né, 307,4, né. E o CSGO, ele tem 334, ele já ia jogar um pouquinho CSGO, então por isso tem um pouco de horas a mais, comparado a outros jogos, mas é basicamente isso, tá, então ele faz boost nesses 5 jogos, tá, mas ele tem 54.600 horas, cara, bastante coisa. Bom, o inventário dele também não tem muita coisa demais, ele tem acho que mais caro, 10 dólares, assim, né. Deixa eu ver só no final do inventário se tem alguma coisa, mas eu acho que não, deixa eu ver aqui. Ah, tem, nossa, tem Cabustone. Esses caras, que, tipo, os mais top, que drop um item, eles sempre pegam da Cabustone, essa aqui é 705 reais, né, e a outra, né, que é mais 700 reais também, então 1.400 reais aqui, só deixando o jogo aberto. Só o segundo lá, que mesmo tendo um pouco menos de horas, ele ainda deu mais sorte, ele pegou 4 da Cabustone, enquanto esse pegou só 2, é, pelo menos é o que tem no inventário, entendeu. Eu acho que eles não compraram não, eu acho que a quantidade de horas que tem aberto, provavelmente deixaram o jogo aberto mesmo e coletaram essas caixas, só que o outro, provavelmente, teve mais sorte. A não ser que eles venderam alguma, mas, sei lá, acho também improvável. Mas é isso, então é mais ou menos isso, esse é o cara que tem o nível mais alto na Steam. Então, vamos fazer uns cálculos aqui pra, o quão bizarro isso fica, né, vamos pegar a quantidade de horas dele, né, 54.649 horas, né, e vamos dividir isso por 24, né, que eu vou pegar as horas e dividir por dias, né. Então, dá 2.277 dias jogando CSGO, nossa, é bastante tempo, tá. Agora, vamos pegar esses dias e dividir por anos, então vamos dividir por 365 dias, tá. O que daria, mais ou menos, uns 6 anos e aproximadamente 3 meses só jogando CSGO. Só isso, tá, eu não tô contando os outros jogos, que ficaria mais bizarro ainda, né, mas vamos ver quantos tempos o CSGO tem de vida, né. Eu peguei aqui a data de lançamento do CSGO, que é 21 de agosto de 2012, e coloquei a data da gravação desse vídeo, que é dia 3 de novembro de 2019. Então, o CSGO, ele tem exatamente 7 anos, 2 meses e 11 dias, né, o que você calcular nesse tempo aqui que ele tem de horas, né, ele, tipo, só não jogou por 11 meses desde o lançamento do CSGO, 11 meses. Então, esses 11 meses, durante esses 7 anos, ele, tipo, poderia ter dormido, almoçado ou alguma coisa assim do gênero, mas seria muito improvável disso acontecer, mas ninguém fica tanto tempo, assim, jogando no CSGO, sério, é muita coisa, mais de 6 anos, é bizarro. Mas é isso, galera, deixa os comentários que vocês acham dessas pessoas que pegam muita hora no CSGO, mas só fica a curiosidade aí, né, essa pessoa que tem mais hora no CSGO, 54 mil horas, né, é bastante tempo. Mas é isso, galera, espero que você gostasse desse vídeo, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar se gostei, e de seguir aqui o canal pra perder outros vídeos como esse, e se você gostou do vídeo do canal, não esqueça de deixar se gostei, e ativar o sininho pra perder outras novidades. É isso, galera, valeu, falou, até a próxima, e fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri